Com a palavra, Ednon Fio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadora, público presente, imprensa, escrita, falada, televisiva. Em nome de um colega de trabalho que há muito tempo convivi, professor Zé Março, quero cumprimentar os demais secretários, diretores, colaboradores. Em nome de dois colegas de trabalho também, companheiros aqui da Câmara Municipal, Gugu Nader e meu atual prefeito, Zé Antônio, cumprimentar toda a população ituberarense e região. Doutor Marcelo, jamais poderia deixar de vir aqui nas minhas explicações pessoais. Nós nunca vimos essa casa com tantos secretários. Era a hora boa de estar reivindicando, estar pedindo, estar cobrando. Mas eu quero usar esse momento simplesmente para agradecer a Deus por mais um dia, por mais um dia o senhor aqui presente junto conosco, e dizer que todos nós, vereadores e população de Itumbiara, nós sentimos muito o que aconteceu com o senhor. Mas isso é prova que Deus existe e está presente na vida dos justos. Só tem duas coisas para falar para o senhor, doutor. Jesus te ama e nós também. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente sessão. Deus te ama e nós também.